Vamos caçar? Os ovos Vamos nessa? Bora! Eita Eita, 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 eita Oi, oi, oi É hora de ser pra pegar os ovos? Aqui, lá embaixo É lá embaixo? É lá embaixo pra se vestir lá Você tá ali, cuidado amor Sujo Cadê eles? Estão ali Cadê eles? Cadê você acha, vovó ali? Acho Aqui na piscininha? Não, tá na ponta Aí Achou Pega o ovinho Os ovinhos são laranja Onde será que está? Vamos ver aqui primeiro Vamos seguir a sapatinha aqui Venha Será que tem algum ovinho por aqui? Eita, vai lá pegar, achou o ovinho Aqui Pega aí, mãe, o ovinho Coloca dentro da Eita, puxa pra cima Achei Bota aqui, é isso Muito bem Eita, puxa pra cima Eita, puxa pra cima